Música Vamos começar a nossa receita Hoje a gente vai fazer língua bovina Então como que é o primeiro passo? É tirar essa pele mais áspera Lembrando que para descascar ela Ela tem que estar quente Se esfriar fica difícil tirar Pega uma faquinha Faz um cortinho E vem puxando De onde eu fiz um cortinho aqui Vem descascando Vem ia Música 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 A parte difícil já foi, tudo cortado em cubos e agora vem a parte fácil que é terminando a panela. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E está pronto. E essa é a nossa língua na cerveja cebolada.